A CIDADE NO BRASIL 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 Sonhos de liberdade Ilusões do amanhã Se perdem na fumaça Desafios derrotados O correr pra não jogar Muros de pedra edificados Sobre a falsidade Vão desabando sobre o peso da realidade São evidências de uma questão Não resolvida Onde está nossa esperança de vida? Onde está nossa esperança de vida? Que vida, que vida, que vida Que vida, que vida Que vida, que vida, que vida É claro que a dor não para Nem dá pra consolar Um coração que chora Quando a morte é certa De incertezas tais Que a vida vai embora Mas as barreiras não são marcas Que não se pode ultrapassar Pra quem as ideologias Não mostraram saída Pra quem comprou uma passagem Com viagem só de ida Dez volta a única opção Pra curar a ferida Jesus Cristo Nossa esperança de vida Jesus Cristo Nossa esperança de vida 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 Vida Há quanto tempo Estou pra lhe dizer Estou sem futuro E o meu presente Está errado Sem você De vez em quando Procuro Explicação Mas não encontro A resposta Pra tanta dor No coração Um coração Que está cansado Preciso lhe encontrar de novo Senhor Meu coração Só escuta a sua voz Não existe bem maior Do que o amor Que você me traz A minha vida Só depende de você Não quero mais ficar na vida Chorando só e só a sofrer Preciso estar Junto a você E só lhe vem Preciso lhe encontrar de novo Preciso lhe encontrar de novo Eu preciso lhe encontrar de novo Eu preciso lhe encontrar de novo Senhor Eu preciso lhe莫 Eu preciso lhe encontrar de novo Até amanhã Minha Se inscreva no canal Ele vem restaurar seu reino aqui E trazer libertação aos povos Todo joelho então se dobrará Entendendo que é chegar naquela hora É toda glória e aleluia É Jesus Cristo, Cristo Filho de Deus É Jesus Cristo, Cristo Filho de Deus Ele vem restaurar seu reino aqui E trazer libertação aos povos Todo joelho então se dobrará Entendendo que é chegar naquela hora É toda glória e aleluia É Jesus Cristo, Cristo Filho de Deus 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 O Senhor abençoe Tua vida É Jesus Cristo, Cristo Filho de Deus 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 Para resistir a tudo que lhe vier E um novo dia é um dia novo de pé Como suportar a dor de tanta gente Levando a vida em frente Dentro de um plano normal É hora desses corações se libertarem E nos gestos se soltarem Para o mundo natural Mas a solução real para esta cidade É viver a realidade Sob os braços de Jesus Então vai brilhar o sol da liberdade E o amanhecer desta cidade Estará ao pé da cruz Cristo é a resposta que a cidade quer Para resistir a tudo que lhe vier Desde a madrugada e até quando o sol morrer Cristo é a resposta que a cidade quer Para resistir a tudo que lhe vier E um novo dia é um dia novo de pé Cristo é a resposta que a cidade quer Para resistir a tudo que lhe vier Desde a madrugada e até quando o sol morrer Cristo é a resposta que a cidade quer Para resistir a tudo que lhe vier E um novo dia é um dia novo de pé Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E todos os povos vêm a sua glória Aleluia Ele é o rei dos reis Aleluia Ele é o rei dos reis O Senhor é altíssimo em toda a terra Aleluia Ele está acima de todos os deuses Ele guarda a alma dos seus servos E os livra das garras do mal Alegrai-vos, ó justos No Senhor dos senhores Dá louvores à sua santidade Aleluia Ele é o rei dos reis Aleluia Ele é o rei dos reis O Senhor é altíssimo em toda a terra Está acima de todos os deuses Ele guarda a alma dos seus servos E os livra das garras do mal Alegrai-vos, ó justos No Senhor dos senhores Dá louvores à sua santidade Aleluia Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Aleluia Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos? Ele é o rei dos con quelqu'un today Ele é o rei dos reis Obrigado.